É um sonho antigo que de repente se tu vê ali na tua frente assim como real, né? É uma alegria assim indescritível assim. Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo peito, no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Tô ansioso demais, hoje de manhã eu sei já tô bem nervoso Já falei, já dei uma corriguinha, já tô bem nervoso A gente tá só na expectativa pra descobrir o que vai ser Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Os dois são bem nervosos, mas eu acho que no final vai ser menina e a gente vai estar feliz Mas espero que seja menina Pra ter uma amiguinha pra ela, pro levezinho Na verdade a gente torce por um menino, né? E a minha esposa, nós estamos grávidos também E a gente torce pra vir um menino pros dois priminhos poderem brincar junto, entendesse? Eu espero que seja menino E hoje tive essa surpresa de ser mais uma vez de indo Eu tinha um sonho de ser pai e realizei Tinha um sonho de ser avô, graças a Deus eu vou conseguir realizar também Que a gente espera que todo filho, filha, venha trazer essa alegria com os pais, né? Trazendo o neto para um bom convívio com a família E a expectativa minha, particularmente, é que seja uma menina Eu acho que é menino, vai sair um vascaíno aí Eu sonhei com... a gente estava indo com um menininho, assim, né? Menininho com cabelinho preto E a gente às vezes sonha umas coisas que acabam acontecendo Ah, o que vem tá bom, né? Eu vou ficar muito feliz Eu já escuto os teus sinais Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todo mundo As pessoas que estão aqui hoje, acho que são as mais importantes das nossas vidas Que vai ser a mais importante da vida do nosso filho Obrigado a presença do meu amigo Tainha Dos meus pais, meu sogro e minha sogra, os padrinhos Agradecer também ao Eliandre, a equipe da Foto Meistria E a gente tá muito ansioso Espero que vocês gostem, que vocês amem muito A gente conta muito com vocês Vamos pra surpresa! Eu só quero ir pra surpresa! A ideia é... as pessoas que criaram a gente Passar essa bola pra gente E que vocês vão tá passando essa bola pra gente E a gente vai tocar nossa vida Compraram a cor errada? Put your hands up, 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 let's go! E o primeiro a gente nunca esquece! É gol, é gol, é gol É gol, é gol É gol, é gol, é gol É gol, é gol, é gol Alô mãe, liga-te a ver Que eu fiz mais um gol Com você